Eu me chamo Maísa Araújo Chaves, sou filho do Francisco e da Marilsa, só que ela não mora com a gente. E moro na Vila São José e tenho 14 anos. Meu pai, ele é desempregado. A gente, ele faz de tudo pra nos botar... Seu pai, seu pai era desempregado, viu? Prefeitura, vale o seu bem. Você é a prefeita, você tem autonomia para empregá-lo, viu? Você pode dizer, pai, eu sou a prefeita e eu vou lhe empregar. Pode dizer que eu vou só cumprir a ordem. É seu pai. Eu não tenho certeza, professora, mas eu acho que na escola da Vila São José, onde ele mora, está faltando um funcionário lá na escola. Se lá não estiver faltando, está faltando lá no ginásio de esporte da Pé Cruz. Coloque lá. Ou Arthur, ou Célia, resolvam agora, viu? Tá bom? Empregue-se, pai. Empregue-se, pai. Aí eu vou só obedecer. Diz que você, como prefeita, vai empregar. O senhor merece, pai, esse emprego que ele está do nosso fio. Muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui para ocupar o cargo de prefeita do projeto Meninas Ocupam. E quero falar um pouco também sobre, para as meninas que nunca desistam dos seus sonhos. Porque como eu estou aqui ocupando esse cargo, vocês também podem. Vocês podem ser o que quiserem. Professora, médica, advogada, policial, qualquer coisa. Só quero que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.